E está entre nós o operador português do Seed, chamado Tubarão. Chegando com um kit bem versátil, o Tubarão assume o papel de ser o maior inimigo da verticalidade para os atacantes. No vídeo de hoje a gente vai testar todas as interações com gadgets e responder a pergunta de que será que é possível queimar uma carga de hard breaching com esse gelo? A gente vai responder essa e todas as perguntas relacionadas a esse gadget e muito obrigado ao Striker, que me ajudou na gravação desse vídeo, que olha, deu um trabalhinho. E claro, obrigado a Ubisoft Brasil pelo convite para poder testar a operação Deep Freeze antecipadamente. Mas antes da gente conferir tudo isso, está rolando mais um sorteio de subs lá na Twitch. Dia 28 de novembro, um dos subs poderá levar 16 mil créditos R6 para casa e renovar o guarda-roupa de skins. Bora comemorar a chegada dessa nova temporada com o Tubarão e para você participar, basta você se inscrever e torcer. Os links vão estar aqui na descrição, viu? Boa sorte para quem se interessar. E finalmente, após anos de espera, a comunidade portuguesa pode comemorar, pois não só um operador como um mapa situado em Portugal está chegando dia 28 no final deste mês, com a Operation Deep Freeze, ou Operação Congelante no nosso belo português, né? E para começar a nossa cobertura, nada melhor do que começar por esse cara aí, o Tubarão, que é o nosso novo defensor 2 de velocidade e 2 de blindagem chegando ao Cid, um operador transexual vindo das forças especiais portuguesas. Com um visual bem maneiro, com ombros largos, justamente por ele ser um nadador e amante dos mares. O seu kit é moldado pela MPX da Valkyrie e do Warden e a R15, que é aquela DMR do Maverick como armas primárias. Inclusive, a R15 é a única arma com opção de mira 1.5 disponível nesse kit. Mas continuando, tem a pistola P226 dos britânicos como secundária, e C4 e alarme de proximidade como gadgets secundários. Não tivemos, infelizmente, arma nova nesse oitavo ano, mas esse é um kit bem versátil e isso tem um porquê, a flexibilidade do Tubarão. Seja um Romer que vai passear o mapa inteiro ou um âncora que vai proteger o Bomb Sight, o gadget dele combina perfeitamente para ambos os cenários e mostra muito a nova direção que o Cid está seguindo. O Tubarão possui quatro cargas que são chamadas de Zotto. Esses recipientes aqui com nitrogênio líquido e oxigênio líquido podem ser arremessados e acoplados no chão, parede, teto, onde você conseguir alcançar, ele vai funcionar. A função dos canisters Zotto é basicamente congelar gadgets e desacelerar os atacantes com o gelo que ele causa. A área de efeito do Zotto é como se fosse uma laranja, todo mundo e tudo que tiver do lado, em cima ou embaixo da área de efeito é afetado igualmente, congelando tudo durante 12 segundos. Só que essa desaceleração não afeta a velocidade dos defensores, apenas dos atacantes, tá? E com o ataque você vai ver o personagem fazendo barulho, passando pelo gelo, saindo fumacinha da boca e todas essas percepções de frio que o operador vai sentir. E muito importante ressaltar que o gelo também serve pra revelar as pegadas dos operadores, veja por cima ou por baixo, seja defensor ou atacante, entrou ali no gelo, vai ser marcado. E você pode usar isso a seu favor pra seguir as pegadas e pegar belas friquinhas com a C4 por baixo, só cuidado, claro, pra ela não ser congelada também, senão você vai ter que destruir o Zotto pra liberar o acionamento da C4. Ok, entendido a base do Zotto, vamos começar pelos operadores de Intel. Como esperado, você não consegue acessar os drones convencionais no gelo, e muito menos os de choque da Twitch. Você pode até acessá-los, mas se entrar na área de efeito do Zotto, já era, ele fica congelado lá por 12 segundos. E quando a gente fala de bloquear drones, esse gadget é simplesmente bizarro. Pois o mesmo acontece com os drones Kludge da Brava, que não conseguem hackeá-los e ainda são desativados temporariamente também. Falando do flores, saca só, o gelo bloqueia o uso do gadget, porém você ainda consegue recuperar ele congelado, se você pegar ali manualmente, né? E se você instalar o rateiro dentro do gelo, você perde contato com ele, obviamente. Porém, basicamente, como defensor, se você ver o rateiro vindo e você congelar ele, saiba que ele vai explodir instantaneamente quando ele voltar. Só que caso ele já tenha entrado em modo de explosão e você congelá-lo, também funciona pra você ter tempo de tirar um escudo ou salvar algum gadget ali antes da explosão acontecer. A IQ, por sua vez, não consegue detectar o gadget por ele não ser eletrônico, e se ela estiver dentro da área de efeito, o sensor também para de funcionar temporariamente. O mesmo que acontece com o jacal, ele ainda consegue marcar os defensores mesmo que eles estejam sobre o gelo, mas o Inox, ele fica desabilitado dentro da área de efeito do gelo. Contra o Lion, a interação é a mesma coisa, ele não consegue ativar dentro do Zotto, e caso algum defensor seja marcado, o gelo não evita os pins ou coisa do tipo. Falando dos hologramas da Yana, o Zotto serve como uma espécie de jammer do Mute pra Yana, como era esperado. O que quer dizer que você não consegue usar os hologramas no gelo, e se você estiver dentro do holograma e o tubarão te tacar o gelo, ou você perde o contato com o holograma na hora. E pasmem, foi só aqui nos testes que eu percebi que, se o gadget do operador é desse tipo, que ele é recarregável, o Zotto também trava o cooldown de carregamento enquanto você estiver dentro da área de efeito do gelo, então ele não vai carregar enquanto você estiver por ali. E por último, com a Dolkab, dentro do gelo ela não consegue acionar a bomba lógica, e ativando o gadget, se o defensor entrar na área de efeito do Zotto... Sim, o telefone para de tocar instantaneamente mesmo após o término do gelo. Passando pros Breachers agora, com a Ashe nada acontece, tá? A carga explosiva é segurada e depois que o efeito do gelo termina, aí ela é acionada. O cluster do Fuse ele é bloqueado também, e o tubarão pode usar os outros, inclusive pra counterar os clusters de baixo pra cima, o que é insano. A verticalidade aqui vai ficar bem mais fácil de ser protegida. Inclusive contra a Han, essa daqui é outra que sofre nas mãos do tubarão, pois o gelo evita por completo a ativação e trajeto dos tanques bulge, o que é perfeito, já que esse vai ser o counter número 1 pra evitar aquela destruição em massa que a Han é capaz de fazer. São 3 bulges contra 4 os outros, então a matemática tá meio safe. E como era óbvio, tanto o Sled quanto o Bucky, ambos conseguem utilizar os seus gadgets primários normalmente, mas claro, ainda sofrendo um efeito de slow, tremida, deixando pegadas no chão e tudo mais. E aqui com outros Hard Breachers que a brincadeira começa. O tubarão consegue congelar o efeito da carga de demolição pesada, o Zotto ele congela a ativação durante 12 segundos, mas assim que o gelo termina a ativação ocorre normalmente. Com os operadores agora, o Zotto ele é capaz de congelar a ativação da carga exotérmica do Thermite, do Selma do Ace e também dos Pellets do X-Kairos da Ibana. Enquanto você coloca, ou enquanto eles estão sendo ativados na superfície, você consegue congelar o efeito. Só que claro, depois que o gelo termina, a parede abre normalmente se a carga já tava sendo ativada antes. Você consegue também usar esse efeito verticalmente pra travar alça points, o que é bem legal. O Marvel que ele é o único dos Hard Breachers que consegue counterar o tubarão diretamente e usar o gadget dele sem grandes problemas. Talvez na intenção de fazer o Homem voltar pro meta, o Ubisoft tomar essa decisão, quem sabe. E já já eu explico como o Bandit e o Kaid interagem com o tubarão. Passando pros negadores de área, a Gridlock fica com a ativação inicial do Trax travada se ela atacar dentro do gelo, porém a ativação ocorre normalmente depois quando o gelo termina. E não, mesmo que o tubarão consiga cobrir ali com o gelo a região do Trax, você ainda toma dano se passar pelos espinhos. Diferente do que acontece aqui com a Nomad, que o tubarão consegue cortar instantaneamente o efeito do arjab e passar sem grandes problemas por ele. O que é perfeito pra quando falamos de Romer pelo mapa. Com o Green, a ativação dos Bibots é pausada se tiver contato com o gelo, porém assim que ele termina ele ativa normalmente se você não destruir aquela bolinha. E não, um defensor marcado pelas abelhas não consegue se livrar delas enquanto estiver dentro do gelo. E com o Sans, o Zotel é capaz de congelar a ativação dos projetores. E mesmo que a parede esteja toda levantada, o Zotel é capaz de anular o efeito instantaneamente. Ou seja, mais um counter direto bem forte pro Sans. E só pontuando rapidinho, contra os gadgets secundários, o Zotel ele afeta praticamente todo mundo, tá? A Claymore fica desabilitada com o efeito do gelo e assim que termina, daí a Claymore volta com aquele delayzinho como se ela tivesse acabado de ser colocada no chão. Inclusive o que vai ter de gente usando o gelo pra desabilitar a Claymore é brincadeira, tá? Porque sim, isso funciona muito bem porque a área de efeito, como eu disse, ela é uma laranja. Então tudo que tiver do outro lado da superfície também vai ser congelado, então é perfeito pra picar. A C4 também fica bloqueada com o efeito do Zotel e obviamente com a carga de demolição a interação não é diferente. Ela só é liberada após o efeito do gelo terminar. E granadas de flash e smoke passam tranquilamente pelo gelo. E pra nossa surpresa, o Zotel é capaz de bloquear a visão térmica do Glass. Além da visão ficar meio congelada, meio ali fria, a mira termal também fica desabilitada durante o efeito do gelo do Zotel. Com o launcher da Kali, aqui vai a curiosidade. A lança LV é congelada também, pois existe um tempinho de ativação até ela ser acionada, mas assim que o gelo termina, a lança é ativada normalmente. Contra os escudões, nada acontece, tá? Eles não abrem a guarda nem nada do tipo, seja contra o montanha, blitz, nenhum deles abrem a guarda. Só que claro, com o blitz você não abre a guarda, porém você não consegue também utilizar o flash. Então é como se você estivesse dentro de um jammer melhorado duas vezes, tá ligado? E só pra desencargo de consciência, contra o Talonweight da Oza, nada acontece. Seja o gelo arremessado embaixo ou na frente dos escudos, nada acontece. Falando da Nuke, se você passar pelo gelo, o Hell ele é desativado, porém o Getch ele não é zerado, então tá bem de boa. Com o Capitão a interação é meio curiosa, porque o dardo de fumaça ele ativa normalmente, porém o de fogo não. O gelo ele segura também a ativação do dardo de fogo, que simplesmente não aciona depois. Claro, isso pode ser um bug, mas faz muito sentido pra mim o gelo anular completamente, mesmo o dardo incendiário. E não, se o fogo estiver valendo, o gelo não é capaz de apagar o fogo igual o CS faz, por exemplo. Uma pena. Contra a Inge, saca só. Se você tacar a Candela em cima do gelo, ela vai rolar normalmente, ativar quando sair da área de efeito do gelo. Porém, se você colocar a Candela pra seguir um trajeto e ela entrar em contato com o Zotto, daí sim o Tubarão trava a Candela e facilita pros defensores destruírem ela. Além do mais, se a Inge estiver dentro da área de efeito do gelo, ela também fica cega, pois o visor dela será desativado temporariamente, cara, olha isso. Com a Finca o negócio é engraçado, porque você não consegue ativar os nanobots, obviamente, e mesmo que ela esteja fora da área e ative os nanobots, você não tem nenhum tipo de benefício sobre o Zotto, então você ainda vai ficar lento. E pasmem, você pode usar também o gelo como uma forma de desacelerar e prender um pouco a Amaro ruxando dentro do Bomb Site. E não, você não consegue evitar um atacante de plantar com o Zotto, infelizmente, nem pausar o tempo pra quem tava se perguntando, porque sim, tentaram fazer isso. Só que claro, precisam existir alguns counters pro Zotto, né? E pra nossa surpresa, a Granada de Inpi não desabilita o Zotto, muito menos também com a Mini Granada de Inpi, justamente por não ser um gadget eletrônico. Porém, você pode usar o Gond6, Granadas de Fragmentação, as Polêmicas Frags, né, pra destruir os Cannisters do Zotto. Como os teasers já indicavam, com o Launcher da Zofia você consegue destruir os Gelinhas tranquilamente com a Granada de Impacto. Um counter que é interessante é o Choque. Tanto o Dorane de Choque como a Argus do Zero conseguem destruir o Cannister mesmo com ele ativado. Claro, você só não pode entrar em contato com o Zotto, com esses gadgets, né? Mas enfim, tem como. E com a Biriba tradicional da defesa e tiro convencional, dá pra destruir bem tranquilinho esse gadget. Só que muito importante ressaltar que, como eu disse, o Zotto afeta e congela o efeito de todos os gadgets, sejam eles atacantes ou não. Então a galera da defesa também pode ser prejudicada por isso. Incluindo portais Surya da Aruni, que são desabilitados. Os Evil Eyes do Maestro, que inclusive abrem as viseiras. Ah, e sim, o Maestro recebeu uns buffzinhos nessa temporada. As armadilhas de entrada do Cap'kan. Os Banshees da Meluze, que por sinal se combar o Banshee e os outro, o efeito de Slow não aumenta, tá? Ao mesmo tempo. Os Jammers do Mute são congelados, então sim. Eu tô com bastante medo do que os Trolls vão ser capaz de fazer com esse Operador em mãos. E chegou aquele momento, o clássico truque de queimar cargas. E pra gente entender isso daqui, a gente precisa se atentar a algumas informações. Primeiro que o Zotto, ele congela a ativação de todos os gadgets. Então colocar um fio de choque do Bandit, por exemplo, na parede vai congelar a ativação da bateria. Mas assim que ela voltar, ela consegue queimar as cargas na parede. Diferente de como acontece com a garra de choque do Kaid, que ela tem um delayzinho até ser ativada. Então contra uma carga já em ação, o Kaid vai ser meio inútil. A não ser que você use o gelo em apenas metade da parede, seja em cima ou embaixo. Porque daí a garra de choque vai ficar longe da área de efeito do gelo e vai dar pra queimar de boas. E o mais insano de tudo isso é que o gelo segura as duas paredes tranquilamente. Então acabou aquele truque de usar cargas de dois lados pra evitar que o Bandit consiga queimar uma de cada vez. Basicamente com o Bandit é um pouquinho mais complicado do que usar o Kaid, mas é bem fácil queimar a parede utilizando o Zotto. E como deu pra ver, o Tubarão é meio surpreendente, né? O kit dele não é nada tão impressionante de primeiro momento, mas pro que eles se propõem é bem acertadinho. A gente tá falando de um Operador que consegue ser um Roamer extremamente problemático pros atacantes, quanto um Âncora que vai proteger por inteiro o Bombside. Até dos Operadores que antes não tinham muitos counters, como a Yng, você conseguir segurar o rolamento da Candela é um counter gigante pra uma Operadora que só tinha o Warden praticamente como counter direto. O mesmo acontece com Flores, Han, cara, é bizarro. Se você curtiu e achou o Tubarão uma opção atrativa, comenta aí abaixo no campo dos comentários as suas primeiras impressões sobre esse carinha. E claro, ao decorrer dessa semana tem muitos vídeos pra gente poder conversar a fundo a respeito dessa temporada. Desde mudanças de balanceamento, mecânicas e até sobre o novo mapa, que ainda hoje sai um segundo vídeo sobre ele, então fica ligado. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer. E eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fique com Deus!